Bom, nós temos o caso da ex-mulher do Iris, que aí é vítima, mas agora eu quero falar de uma outra mulher, né, que está fazendo vítimas. Essa mulher está fazendo vítimas. Pessoas enganadas por ela. Essa mulher vende roupinhas de bebê pelas redes sociais. E pessoas nos procuraram, né, procuraram a nossa produção pra tentar dar um ponto final nessa falcatrua, parar essa mulher. Ela anuncia os supostos produtos, começa a falar com os interessados, cobra um valor de sinal pra fechar o negócio e depois... Nunca mais dá sinal de vida. Bloqueia o contato e some. E pelo que as vítimas citaram, tem mais gente envolvida no esquema. Essas pessoas seriam da mesma família da falsa vendedora. Procuraram a gente, procuraram a nossa produção. Nós fomos atrás dessa mulher e dos envolvidos nesse esquema. E você acompanha agora todos os detalhes aqui na tela do Balanço Geral. Um bebê dentro de uma roupinha dessa vira um caso de amor à primeira vista na certa. Para algumas mamães virou frustração. Elas encomendaram as fantasias na internet dessa moça e ficaram a ver navios. Em maio, a mulher que não quer mostrar o rosto queria vestir o filho de um ano e seis meses de leãozinho. Olha só o que aconteceu. Ela pediu a entrada do valor das roupas que eu tinha encomendado com ela. E a outra metade a gente pagaria quando ela entregasse a mercadoria. Seria depois de três dias. Ela entregou a mercadoria? Não, não entregou. Você fez o depósito? Sim, eu fiz o depósito. Fiz na mesma hora que ela pediu. Depois disso, você tentou entrar em contato com ela? Várias vezes. Várias. Liguei para ela, falei com ela. Ela disse, inclusive ela disse que ia me ligar de volta. Nunca ligou. A suspeita de estelionato anuncia fantasias para crianças e adultos por 80 reais cada. Em conversas com os clientes, pede o valor da entrada. Ela me pediu que eu fizesse o PIX de 50% do valor da encomenda. E me garantiu que me entregaria o produto no domingo à tarde. Porém, ela não apareceu com o produto. A revolta de quem comprou e não recebeu nada se espalhou na internet. Aqui, uma moça fala que aguarda o retorno ou o dinheiro de volta. De acordo com as pessoas que ficaram no prejuízo, Luana passa o CPF do marido e da sogra para que os clientes possam fazer a transferência via PIX e depois some. Pelo que eu percebi, é da sogra dela, a Catarina, que eu conversei com ela no telefone e pelos dados do PIX também, que é o mesmo nome. Tivemos acesso a outras trocas de mensagens entre a suspeita e outras vítimas. Nesta, por exemplo, ela diz que a razão social do negócio é LM Confecção. Um produtor do Balanço Geral descobriu o endereço onde a fábrica deveria estar funcionando. E eu estou com o dono dessa empresa na linha. O nome dele é Jorge e vai explicar como é que está a situação. Jorge, você conhece alguma Luana? Não, nunca ouvi falar. Você tinha já essa informação de que essa pessoa estaria usando o nome da tua empresa? Eu fiquei surpreso agora, né? Fiquei sabendo agora disso aí. Fomos até o endereço de um rapaz que seria irmão de Luana. Tudo bem? Meu nome é Adriana, eu sou repórter da RIC. A gente está procurando o Patrick. Para quê? Para falar com ele a respeito da Luana, ele é irmão da Luana? Não. Ele não tem irmã. Só tem irmão. Entendi. É porque parece que essa moça, ela está aplicando alguns golpes. E as pessoas estão reclamando. Vocês não conhecem nenhuma Luana? Não. Não, nem nunca ouvi falar nessa Luana. E o Patrick? O Patrick é o meu irmão. É teu irmão? Mas eu não moro aqui, não. Eu moro em São Paulo. Até amigos, de acordo com essa mulher, foram enganados. Depois que ela desabafou nas redes sociais, uma ex-colega de trabalho de Luana abriu o jogo. Na mensagem, ela diz que há cinco anos, Luana teria pegado a jaqueta de uma amiga que estava grávida e emprestada. No bolso havia um cartão. Era o único dinheiro que a jovem tinha para fazer um chá de bebê. Adivinhem o que aconteceu. Ela pegou o cartão da moça e fez compras. Comprou o eletrodoméstico, usou todo o limite sem autorização da moça. Tentamos falar com a suspeita de aplicar os golpes na internet. Ficamos só na tentativa mesmo. Enganada, lesada, né? E agora, quando eu precisar encomendar de outra pessoa, que seja artesã também, uma pessoa séria, eu não vou confiar mais, eu não vou fazer mais. Porque imagina, se eu já recebi um golpe, agora, a segunda vez, eu não vou deixar, não vou aceitar. Olha, esse tipo de gente na internet, só, além de prejudicar as pessoas que eles aplicam o golpe, né? Que acabam dando esse golpe e vitimizando essas pessoas, eles também prejudicam outros negócios. Porque tem muita gente boa querendo vender. Nós estamos num momento difícil da nossa economia, numa pandemia, e muita gente recorreu à internet para conseguir fazer algum tipo de negócio, prestar algum tipo de serviço. E aí, quando aparecem essas pessoas, acabam prejudicando também o negócio dos outros. De quem é gente do bem, de quem é honesto, de quem é justo, de quem está tentando sobreviver. Porque são verdadeiros pilantras, né? São pilantras que tentam tirar proveito de tudo. Ah, não pôde entregar? Mas por que que não pôde? Por que que assume um compromisso que sabe que não vai conseguir responder? Né? Então, não assume. Não assume o compromisso. Se não tem capacidade para assumir, não assume. Agora, o que não pode é ficar aplicando o golpe pela internet. E muitos realmente são, como a gente observa e mostra aqui, golpes planejados, né? Golpes planejados. Que é pior ainda. Que é pior ainda. E aí, eu acho que vale aqui a gente sempre lembrar o seguinte. Como é que a gente faz para evitar de cair num golpe como esse? Parece besteira o que a gente vai falar? Parece besteira o que a doutora Marcia vai falar? Ah, já, só a gente sabe o que é isso. Sabe, mas muitas vezes não faz. Então, vale a pena lembrar. Não vale, doutora Marcia? Lembrar-se que se o negócio não está funcionando como a maioria deles funciona. Se o valor está abaixo do que o do mercado é realizado. E se você não tem, principalmente, uma referência, seja de uma pessoa física, seja de uma loja, né? Se não tem referências, o risco potencializa-se. Então, é muito importante que se busque referências, se busque informações antes de fazer o negócio. Tá dado o recado para você? Tá dado o recado para você?